Não abaixa, 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 não abaixa. O que mais que eu não posso fazer com a outra pessoa? Você, você não pode só abaixar, só isso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu nem ia começar o vídeo agora, mas é que foi tão fofo. Eu tava no meu quarto, ela falou, vamos fazer um jogo aqui comigo, ela queria jogar lá um jogo que eu não jogasse com ela. Aí eu falei, peraí que eu vou fazer uma comidinha pra gente, alguma coisa pra gente agora. Combinei com eles que hoje eu ia fazer uma noite especial. E aí ela falou assim, por acaso a Blaise já colou? Eu falei, não, ela falou, então você não pode fazer esforço, você não pode se abaixar e pede as coisas que eu faço pra você, fofa. Estamos aqui no nosso momento em família, fazendo biscoitos, que a gente ama. Eu fiz um negócio de... Deixa eu pegar. Vou mostrar o que a Bela fez até agora, ela fez um sorvete, olha que fofo. O Bernardo, o Bernardo é o outro nível, né? Eu e a Bela estamos no... Não, a Bela, eu tô no nível básico, a Bela tá no intermediário e o B tá no avançado. Eu não tô conseguindo fazer um B sim, você tá triste, gente. E aí o Bernardo me cancelou. Ele falou que eu tô cancelada do rolê, porque eu não consigo fazer um retângulo. Não, mas não é. Eu vou tentar me explicar. Não tem. Não tem? É porque eu quero fazer um retângulo bonito, então eu tô tentando esquadrar, fazer reto. Você não tem como se explicar. Eu sou perfeccionista. E você não tem como se explicar. Pra variar, estamos vendo o filme rei do show, que, gente, é o melhor filme do mundo inteiro. E isso você tem como se explicar. The best move of the world. Mas você foi patrocinada pra falou? Não fui patrocinada, mas se eu fosse, eu ia ser... Valeu o processo. Eu ia gostar de ser patrocinada por eles. E eu vou mostrar o do B pra mim. Ai, gente, olha, a Peridote é o mascote do Bernardo, vocês já viram em todos os vídeos. Ele tem um amor por isso aí. E aí a gente teve a ideia dele fazer uma Peridotinha. E eu tenho um amor por Shepard. Meu Deus do céu. Alguém banha essa menina? Vai ser cancelada também, igual eu já fui cancelada hoje. Vai ser cancelada, senão vai mais poder ver Shepard. Nunca mais na sua vida. Mano, a gente tá aqui no final do filme já. É incrível a gente ficar cantando e dançando e vendo as letras. É muito legal. Cadê a Peridotinha do B? Tá pronto o meu berço. Ficou pronto depois de uma hora e oito minutos, né? Tá pronto, não parece, Bernardo? E até fez uma banana. A Bela acabou de usar uma banana. Vou virar a câmera pra vocês verem. Cadê? Olha o que a Bela fez, pessoal. Ela fez sozinha. Esse é o meu berço de depois de uma hora que eu consegui fazer, gente. Não me zoem. Já basta o Bernardo, me zoaram muito. Mostra bem. Esse é um prato junto. Ó, tem até uma florzinha. Meu berço tá muito top, gente. Cobertor e tal. Esse é um prato. Mostra ali. Olha o prato da Bela. E esse aqui, que Bernardo não dá pra competir, né, gente? Aí, ó. Olha o que ele fez. Deixa brincar. Ela tá molhada ainda. O que é isso? Eu e Bela, nós tomamos banho. Aí ela pediu pra ficar brincando um pouco aqui no quarto dela agora. Tá brincando. Olha esse balanço. Coisa mais gostosa. Mãe, eu vou sentar aí pra você ficar brincando. O que é isso, gente? Olha essa criança. Dá um escorregadona aí. Deixa eu ver. Gente, essa criança não para de dançar o dia inteiro. É pra Blast. Ai, irmã, você é bem doida. Vai lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Toma. Toma. Jesus, como eu tô cansada Fiz um milho agora Pra todo mundo, ó Uma delícia E, meu, eu tô cansada Eles me chamam muito Eles me solicitam muito Agora a Bela tá com uma Que ela tá com muita dor nas costas Aí ela deixou alguma coisa cair no chão Ela falou, mami, pega pra mim do chão Desculpa ter que te fazer abaixar Mas eu não tô aguentando Meu, mas eles tão me solicitando demais Sabe, eu não consigo Ficar muito tempo assim Sozinha, sem ninguém Se eu sento na sala, eu consigo ficar no máximo por 5 minutos sozinha Até todo mundo aparecer Eles ainda não tão muito naquela fase de Cada um ficar no seu canto bastante tempo E cada um curtir o seu momento Eles tão me solicitando demais A gente tava lá na... Que eu mostrei pra vocês fazendo os biscoitos na mesa Gente, era mãe, 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 mãe Aí colocou o filme pra assistir Eram os dois falando Sem parar sobre o filme Um queria atenção, outro queria atenção Uma boa preparação pro terceirinho Mas eu acho que tá mais sufocante Porque a gente tá 24 horas durante muito tempo Então o desgaste emocional tá muito pesado Eu não tenho aquele relax da escola e tal Eles irem pros pais Os dois tão muito colados em mim Então realmente tá mais pesado emocionalmente Eu amo ficar com eles Eu tenho que dizer Não precisa relatar que eu tô bem cansada Emocionalmente Também, além do fisicamente Que eu não tenho vontade de fazer nada Gente, só pra registrar Tem uma criança ali embaixo Fazendo massagem no meu pé Nossa, meu pé tem chá E eu tô aqui lendo o livro pra eles Que livro que a gente tá lendo, Bela? Mãe, mãe Para voltar ao oceano Marlin e Dori tinham de passar em meio A muitas águas vivas Mesmo assim, foram queimados por elas E os dois desmaiaram Bom dia, turminha Acabei não terminando o vlog ontem Vou terminar hoje Tô aqui com o meu filtrinho individual Que eu acho a coisa mais fofa que tem Fazendo um cafezinho Beleza Fica super fraco o meu café Desacostumei tomar café Ó, ó a cor que tá Super fraco Eu já vou colocar um frango pra fazer Esse aqui é super prático, ó E aí ele já vem temperadinho Aí voltou o fato Já dá pro almoço tampar Oi Mãe, a menina disse Diz que ela Que ela adorou meu toy Acho que eu nunca mostrei esse meu forno Pra vocês que ele é elétrico Eu não sei se estão todos Mas acho muito legal isso, né Porque você coloca a temperatura que você quer Que vai até 250 O timer que você pode escolher até 2 horas E o tipo de função, sabe Pra só cima e embaixo Só embaixo Ou só gratinar Que seria esse em cima E aí o tempo que você colocar Por exemplo Ele vai desligar Então dificilmente você vai queimar alguma coisa Porque você esqueceu Isso que é legal também daqui A mesma coisa do fogão Esse fogão também tem timer E ele desliga sozinho Mãe E aí eu tô aqui com a sacola Eu vou mostrar Arr, arr, arr Beijinho Pessoal, eu adoro você Você gosta do pessoal? Vem aqui falar com eles Gostou da sua sacola? Sim Vem aqui, Bê Vamos lá Ver o que tem aqui dentro Uma caixa de bombom Pros dois Meu Deus, Bela Para, para um pouco Bê Os carrinhos Hot Wheels Você já passou da fase de carros? As suas irmãs vão amar A Bela ama Brincar com sua caixa de carros Obrigada, Bé Eu te amo, mamãe Bé Gostou, Bé? É difícil agradar um adolescente Com presente Adolescente só gosta de jogos De videogames Você pode estar equivocada Então você gostou dos seus carrinhos? Sim Tava com muita vontade De fazer molho bechamel Que é tipo molho branco Mas é a receita tradicional da França Não é que eu aprendi na faculdade De gastronomia Aí eu fiz Coloquei bacon também Ai, que delícia Depois de um dia inteiro De biscoizada De arte, de brincadeiras Mãe também gostou dessas cores Aí eles querem fazer uma massinha cheirosa Eu vou deixar na descrição desse vídeo Nossa, no começo do canal A gente tem um vídeo disso, né, Bé? Deixa eu ver Sim Nem existia a Bela ainda Chama massinha cheirosa Não é? Massinha fofinha cheirosa Massinha fofinha cheirosa? É Amido de milho E condicionador Eu peguei várias amostras de hotel Pra eles fazerem Ó, é muito fácil É amido e condicionador Aí eles vão colocando agora Condicionador aqui É, pode ser condicionador Loção hidratante Mas tem que colocar aos poucos Pra poder dar o ponto Aí depois eles vão colorir Com Corantes É uma textura tão boa Gente, olha E ela é diferente Ela tem uma textura diferenciada Né, Bé? Eu coloquei condicionador demais Por isso que ela não ficou tão farinhenta Mas conforme tem um for passando O condicionador vai evaporando E ela vai Vai ficar com o entes Isso aqui, gente Vocês estão vendo Essa coisa toda Zoada aqui de tinta É um plástico A gente usa sempre A gente vai fazer arte A gente põe aqui em cima da mesa A mesa tá Limpinha branca A gente põe esse plástico A gente pegou forminhas aqui, ó Aí a Belinha tá fazendo Maçã da massa Vocês viram, gente Com dois ingredientes Vocês fazem uma massinha Entretenham as crianças Uma beleza Mami, eu vou ajudar O pessoal de casa Amanhã eu quero fazer Uma massinha Deixa por aqui Tá bom Ué Hum Você brincava com Deus De pingue-pongue? Você brincava com Deus De pingue-pongue? Sim O quanto ele te fazia? Sim Que legal Ó, eles brincaram com a massinha aqui Como ela é feita de amido de milho Então ela se desfaz E aí eles falaram que eles iam limpar Porque eu não posso fazer esforço Aí tá um passando a vassourinha mágica E o outro tá passando paninho Gente, olha a galinhada que eu fiz Que delícia Que delícia É muito saborosa Gente, essa semana que passou Eu fiz algumas atividades com a Bela aqui em casa Super fáceis assim E como eu coloquei nesse vídeo também Eles fazendo aquela massinha cheirosa Eu vou colocar as atividades aqui também Pra vocês terem ideia, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas também Tá dentro de casa Só com as crianças Em quarentena Então quando mais a gente puder entreter Elas é melhor Então eu vou colocar aqui Umas atividades que a gente fez essa semana E nós vamos se despedir de vocês Estamos aqui em cima Na casinha da Bela Como vocês estão podendo acompanhar A gente tá aqui em cima brincando Ela pediu pra eu subir Pra ler livros pra ela Que nessa casa tem livro Pra tudo quanto é canto Lá embaixo dela tem livros Aqui tem livros Quartos do B Tem um monte de livros A gente adora E olha que bonitinho, gente O Jack que ela adora Que é daquele filme Como é que chama o filme do Jack? Do Halloween e da Disney Não lembro Ela tá aqui de bailarina Ela se trocou sozinha E a bailarina E aí E aí A tapatea tava me deixando Escorregado Escorregando 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 Espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo Deixa o like Se não se inscreveu Se inscreve Tchau, pessoal